Música Nós estamos realizando a pavimentação da primeira etapa da ponte, acertando o grade da ponte com o grade da Nossa Senhora do Pátio e o grade da Rua Júlia, para a gente poder liberar o trânsito para poder fazer a segunda etapa. A gente vai usar aqui 200 toneladas de afalto, aproximadamente 500 metros quadrados. A ideia é a gente liberar essa ponte o mais rápido possível para poder começar a etapa 2. Para mim poder começar a etapa 2, eu tenho que fazer a altura do que essa ponte e fazer as demolições e as obras da etapa 2. Música A ponte está sendo ampliada de 8 para 30 metros. Ela faz parte do sistema guiado que vai interligar a Júlia Ferreira e a Zéon Lula, a Beira Rio, a nova avenida, a ponte do Rio São Jorge, chegando ao São Manuel e interligando a Enxerga. Dessa forma vai desafogar o trânsito da Nossa Senhora de Pátio. Dessa forma vai desafogar o trânsito da Nossa Senhora de Pátio. Dessa forma vai desafogar o trânsito da Nossa Senhora de Pátio. Dessa forma vai desafogar o trânsito da Nossa Senhora de Pátio.